E aí Fih, como é que vocês estão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje tá eu, tá o jovem garoto Whitney aqui, porque a gente hoje... É, vocês acabaram de ver o vídeo de ontem né, que a gente acabou gravando nessa casa aqui, na casa de baixo Caso você não tenha visto, volta um vídeo pra trás ou clica no card aqui em cima pra você conferir o vídeo inteiro E é isso, agora que a gente vai fazer Bom, eu trouxe os meus aparatos aqui ó né, meu imã, minha corda aqui pra descer Porque bem ali na frente, não sei se vocês sabem, tem um poço e a gente vai fazer descer a câmera pra gente ver né Só que eu vou ver só na edição e depois eu vou descer o imã pra gente tentar pescar alguma coisa Fechado? Fechado Então bora ó Não, eu não sei que o poço tá aberto né, mas vamos ver se tá fechado Não, tá aberto o poço Ah, que você falou fechado Ah, cagar Aí aqui ó, o que a gente vai fazer ó, vou tirar essa tampa aqui, essa travinha Que tá quebrada, mas não dá nada Aí eu vou abaixar aqui Ó, erguei aqui ó Aí ó, eu arranco aqui, segura aqui pra mim jovem Ai, faz uma filmagem hein, bem bonita Fetei meu dedo aqui não Filma eu aí, Alec Ah tá, Alec Tá filmando? Nossa, a câmera tá quente hein, mano Ainda bem que ela vai descer na água, ela vai ficar friozinha Ah, a gente tá falando dessa daqui Não, essa aqui ó Ó, vou colocar ela aqui, coloquei Tá filmando, ó Alec, tá filmando aí Ô, filmar eu aqui, Alec, você não filma, Alec Da hora Você sabe por que eles fazerem isso? Isso que? Né? Dá um tapa na minha cabeça? É Vou falar pra você, você vai dar um tapa já Então, continuando o vídeo aqui Como aí, como aí? Nossa, por que eu tô colocando tudo errado? Isso é bum Ó, Alec, tá filmando? Tá filmando Não, tá filmando, Alec? Tá filmando Então tá filmando Tá filmando Tá piscando, tá gravando Tá piscando? Deixa eu ver se tá piscando Nossa, ela desfocou É lógico, feiura mesmo Caramba, você já tá profissional pra amarrar cabelo, hein? Você não viu nada, tio Quando eu faço as tranças aqui Tô ligado Você fica que nem a Rapunzel Eu sei Já nessas tranças Foi eu que fiz aquele filme É? O povo tudo acha que era uma mulher que atuava, né? Mas não era eu Eu só coloquei o vestido e joguei o cabelo Eu só tive que pintar o cabelo de amarelo, né? Como é que você fazia? Pra você jogar o cabelo? É que eu não posso fazer aqui agora Porque eu tenho um contrato fechado E aí se eu fizer Sem ser lá no filme Eu posso tomar um processo Ah, entendi Então é tudo programado No programa, meu Deus Exatamente Ah, entendi Então é isso, ó Tudo pronto aqui Cordinha, filé Câmerazinha, filé Ima, filé Você leva pra mim? Muito obrigado Você é um ótimo amigo, amigo Câmera man, filé também Não Meia boca Ó, ó Nossa, isso aí já bate o imã na terra Trinca o imã É folgado É É cacaco Ó Ó Também se eu vim aqui, né? Ó Ó o Rambo Mas é isso, mano Nós estamos indo ali pro posto ali, ó Vamos chegando pro posto Tá tudo preparado, tudo certinho Bora, Wich Vamos mostrar pra que foi que você veio, Wich Ó o barilheiro Também? Você também não sabe andar? Bom, pra quem não viu o vídeo aí O último vídeo aqui Dá uma conferida no canal Volta os vídeos de atrás aí Pra vocês verem os vídeos Né? E aqui tá o poço, ó Olha Ó, aqui é a casa Aqui é o banheirinho Que tem a área de fora E aqui é o poço, ó Aqui é o poço Wich, ajudou a abrir aqui? Pode jogar o imã no chão aí? Só tem que abrir aqui, ó Abrir Tem que abrir essa Tira essa telha aí Eu acho que tinha Ou era o fio que vinha pra ligar uma bomba lá embaixo Será que a bomba tá lá? Essa bomba teve a vela negro dela no imã Ela vai se lascar pra ligar, mano Você é louco? Tira essa telha aí pra nós Nossa, você fez o trabalho mais difícil É fundo? Deixa eu colocar aqui, ó Vamos ver o jeito que é Meu Deus Você é louco Olha lá, dá um bagulho brilhado lá, ó Tá vendo, né? Mano, tem Nossa, olha o barmaço quente Põe a mão Olha lá, tem dois caras lá embaixo lá, mano Olha lá a cabeça, olha lá Não, mas põe a mão aqui Olha o barmaço aqui dentro Você é louco É, fi É o magma da terra Super aquecido Criando terremotos Vulcões e maremotos Foi a hora que o trem passou ali Que esquentou Sorte que eu levo com você Sorte que eu levo com você Ixi, te obrigado Muito obrigado Mas é isso Vamos arrumar as coisas aqui E a gente volta aí no vídeo Pra não ficar enrolando muito Então, Luca, o que que... Gravando Pera aí Não, eu já fiz o começo Ah, eu sei Eu tava vendo isso aí Então, câmera posicionada lá dentro Gambiarra bem gambiarrada Lá dentro não Tá aqui fora Mas vai entrar, né Tem que ligar a lanterna Não, dentro da case, o burro Aí liguei uma Nossa, que lanterna boa Nossa, essa aqui tá boa Bom, dia lá, Liga Aê, aí, ó Farolzinho Bora lá, mano Vou descer aqui, ó Na maior cautela Já tô descendo já, ó Filma mais a minha cara E depois a leque também Fazendo um grande favor Olha lá, já tá descendo lá já, ó Nossa, que da hora Desceu, velho Nossa, não dá pra ver lá o fundo Olha lá, peraí, peraí O que é aquilo ali? Olha lá, um balde, mano Tá vendo? É um balde aquilo lá, ali Onde? Lá no fundo, ó Não sei o que tem que dar zoom aqui Vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, ó Pra você ver também Ixi, vai cair a corda ali embaixo, hein Não vai, não Onde você amarrou, ela? Ah, amarrou no tronco, hein Não tá amarrado, não Vou fazer o seguinte, ó Pra você conseguir ver também O que que eu vou fazer? Vou deixar a câmera posicionada aqui, ó Que é pra você ver, mano Que é pra você poder olhar também, entendeu? Eu acho que o áudio vai ficar meio baixo Mas eu tento legendar o que a gente for falando, tá? Ó, vamos lá ver Mano, tem uns bagulhos estranhos lá na banda Tá pegando tudo, papai Então fica aqui Olha lá, a câmera, cadê o senhor? Ixi, caramba É que dá pra ver pouca coisa Olha lá, olha lá Tá vendo ela chegando lá no fundo Nossa, mano, que louco Olha lá, bateu lá no fundo, tá vendo? Tá vendo lá, só o flechinho da luz? Vamos jogar mais pro escuro aqui pra ver Poxa, que que é aquilo? Olha lá, parece que chegou poeira Olha lá Olha lá, uma pedra, parece Ah, ali é o fundo, mano Tá vendo ali, ó Ali é o fundo, ó Parece que ele tem pedra, mano Ó, passou rindo O que é aquilo? Olha lá, olha lá Olha lá o negócio lá, tá vendo? Tô Entendeu daquele? Olha lá, uma telha, parece Nossa, isso aqui dá pra ver daqui de cima Nossa, dá pra ver certinho É um balde, parece Eu quero saber o que tem aqui, ó Olha lá Que merda é aquela Essa água não tremer tanto Dá pra ver certinho Olha lá, tem um negócio ali também O que é aquilo ali? Tá vendo no cantinho? Hum, quadrado ali Hum O que é aquilo ali? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto